Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Graças. Salve Deus, meus filhos. Graças. Meus filhos. Neste momento, é onde necessitamos com que as nossas mentes se desliguem de tudo que se passa, que não se quer coincidir como doutrina. Esqueças, por um instante, aquilo que se encontra se lhe aflingindo lá fora e vamos nos prestar a atenção em tudo aquilo que precisamos ouvir para calentar os nossos corações. Corações que, por mais que pareçam saudáveis, se encontram calejados da insuficiência de amor, a insuficiência de amor ao próximo, a insuficiência de amor a si mesmo. Meus filhos, desde os princípios das jornadas terrestres, os povos sempre tiveram problemas com a falta de amor. e que, assim, pela falta de amar. Portanto, vamos pensar um pouco mais, analisar as nossas convicções. Entender que a conjunção da falta de amor mais poder não faz bem a nenhuma sociedade. E, por exemplo, há aqueles que já conseguem levar a este exemplo, temos o nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, cuja salvação, mas desconhecido, chegou à terra com os poderes divinos, sim, mas a terra não sabe. Como vos sabem, meus filhos, foi destratado, destratado justamente por aqueles que tinham poder. Poder sobre o povo. Os sacerdotes da época, aqueles que maltrataram, que blasfemaram na cara de Jesus, que o entregaram por poder, pois sabiam que, mesmo sendo a salvação, os tiraria do foco daquilo que mais enche os olhos dos seres humanos. Podemos, que esta pequena palavra, mas com proporções de destruição gigantescas, é o poder. O ser humano com poder, sem a vossa humildade, sem saber tolerar, sem saber amar, não dizima só a ele mesmo, e sim todos aqueles que se encontram próximos a ele. Filhos, não entrem na batalha do poder. Se encham do amor, da humildade e da tolerância, para que o poder não seja algo relevante em vossas vidas. E àqueles que tanto necessitarem do poder para fazer o que bem quiserem, não sejam coniventes, mas também não evitem. Evitar, pode-lhe causar transtorno, pode-lhe gerar fadiga, descontentamento. O mestre Jaguar não vive de descontentamento. Portanto, os irmãos que aqui precisam do nosso auxílio, como um mestre descontente irá salvar Temos, por exemplo, neste plano físico, há um enfermo ao chegar em um médico da terra, um médico descontente não salva vidas. Um médico que deixa o poder falar em vossa mente, também não salva. Ele corrompe tudo aquilo que foi jurado, assim como, meus filhos, aqueles jaguares que, por poder, se corrompem e esquecem até que, quando começaram a vossa jornada, dentro dos respectivos castelos, juraram o mínimo, mas que esquecem. Lembram de tantas as palavras ditas que, por vezes, não faz indiferença alguma em vossa vida, mas esquecem daquilo que fez como juramento. ao mestre, a ninfa, doutrinador, sol, ao fincar a espada ao peito, ali se entrega. se entrega não para viver somente por isto aqui, não, mas sim para saber amar. Filhos, momentos de transições tendem a chegar. Os seres humanos, por vezes, tentam mudar estes momentos, porém, existem certas coisas que precisam ser feitas da maneira nas quais acontecem. E o que devemos tirar de aprendizado disso é se juntar a força, o poder, mas não o poder de forma em hierarquia, e sim o poder de conjunção de um povo, de que se realmente precisar mostrar a força, ali estará. Pronto, convicto, e juntos, mas principalmente com muito amor. Amor, meu filho, amor neste coração, que a princípio não aparenta estar em conjunção a este que lhe mantém vivo. Que todos aqueles que consigam honrar com os vossos compromissos, que vos cheguem e que mais uma vez entreguem este compromisso feito com muito amor. notem, meus filhos, as palavras-chave em meio a esta doutrina, neste grande amanhecer, são algo que são cotidiano em nossa vida. Não é nada diferente, são sempre palavras que conhecemos desde o princípio. A diferença é que esta doutrina ela vem para nos conseguirmos colocar estas palavras em prática. Algo que por vez não necessitaria ser tão drástico assim. Mas o ser humano em suas últimas passagens mudanças transições tem necessitado do auxílio para ter amor. É só olhar, meu filho. Olhem ao mundo afora. Olhem as transições olhem as guerras. Isso não é por amor. Voltamos novamente àquela pequena palavra com grande proporção de distribuição. Poder. E por aqui, meu filho, temos também a seguinte situação de amor e poder. Um amor pela doutrina que não deixa dar o braço a torcer. a busca por poder envolvendo poder que nos faz querer parecer, mas que não vai. Por quantas as vezes já foram fortes, por quantas as vezes não desanimaram, não serás agora, pois assim como falei com todos estes meus filhos e disse que este pai é convosco com cada um de vós, não seria neste momento que eu estaria longe. Filhos, não deixem com que isto vos faça menor, pior, não deixem que a insatisfação possa querer fazer com que pensem que não são suficientes. Tudo aquilo que tens como equilibrado, convicto, isolado e muito bem esclarecido teve que ter um começo. por vezes necessitamos de um recomeço. Que se neste recomeço estiver junção nestes irmãos, com certeza seria um recomeço mais fácil. Mas isto teria que deixar de ser somente palavras para se tornar ações. Esta doutrina ela veio para nos mostrar o quão é significativo estar junto um ao outro. Um só não consegue fazer o que dois fazem nessa doutrina. E aqui lhes trago o maior exemplo. Posso trazer aqui em minha frente o mestre que tiver o maior cargo de hierarquia dentro deste amanhecer. Ele sozinho não fará nada. Porque precisa da companhia do branquinho precisa da companhia da ninfa sol da ninfa lua do mestre sol do mestre luz precisa da força do mestre luz todos com as suas forças em conjunção de forças para aí sim mostrar o que realmente este amanhecer tem a ser absorvido para estes que tanto necessitam os nossos irmãos que às vezes no último súplico de dor chegam até aqui. Filhos se atentem se atentem às transições deste mundo não deixe não deixe com que o mal a blasfêmia tome conta dos vossos corações não murmure da cara de quem meus filhos não contemplem da mesma como se dizer alegria são os mesmos portanto vivam 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 o amor esqueçam o poder e aqueles que querem viver de poder junto a esta doutrina que consigam se encontrar junto a estes meus filhos no amor para que então consigam se identificar e mostrar a seta branca que realmente são jaguares e que não estão aqui ou em qualquer área templária deste amanhecer buscando o poder individual meus filhos muita força a todos vós e que se lhes faltar este pai estará aqui chegue peça não se esconda pois eu em espírito e verdade estarei presente em vossa jornada e assim no coração de cada um destes meus filhos que escutam esta mensagem graças a Deus a B a Obrigado.